A Ford não quer dar mesmo espaço à concorrência quando o assunto é o EcoSport. Além da mudança radical, chegou agora uma versão que traz mais novidades, a PowerShift. Ela vem equipada com um câmbio manual robotizado de dupla embreagem com seis marchas que faz trocas automaticamente. É o primeiro carro nacional com esse tipo de câmbio que já é comum em vários importados. E substitui com vantagens a antiga caixa automática do EcoSport. Não prejudica o desempenho nem o consumo em relação a um câmbio manual convencional. E como tem duas embreagens, uma para as marchas pares e outra para as marchas ímpores, faz as trocas em frações de segundo, já que a próxima marcha fica pré-engatada. Tem ainda posição esportiva ou de trocas manuais sequenciais, só que são feitas num botãozinho muito sem graça. Ficaria mais coerente com o nível do carro se pudessem ser feitas na alavanca ou em aletas atrás do volante. Para isso é só alegria. As trocas são praticamente imperceptíveis, o que aumenta o conforto e proporciona uma condução mais tranquila. O único motor disponível para a versão PowerShift é o 2.0. Como ele foi modificado para fornecer uma resposta mais adequada ao câmbio automatizado, perdeu um pouco de potência e torque, piorando as acelerações. Mas nada que comprometa. Em compensação, o consumo se manteve igual ao conseguido com o câmbio manual e bem melhor do que quando era equipado com o automático. Fora o câmbio, o EcoSport PowerShift é igual às outras versões. Apesar de bons materiais usados, deve ainda melhorar nos arremates. Tem lugar para quatro adultos e uma criança. O porta-malas de 362 litros deveria ser maior para um carro com intenções familiares. E a maior altura do solo permite incursões leves no fora de estrada. Em segurança, a Titanium, como esta que testamos, é completa. Cintos de três pontos e apoios de cabeça para todos, airbags dianteiros e laterais, freios com ABS e controles eletrônicos de tração e estabilidade. Além de bem equipada, com mimos com direção elétrica, sistema multimídia SYNC e ignição por botão no painel. Não é barato, mas é uma boa opção para quem quer um utilitário esportivo compacto, com tudo o que tem direito, sem se preocupar com o custo de manutenção de importado. Então, vamos às notas? Confira os números comigo. Desempenho 7, consumo 7, em segurança leva 10, estabilidade 8, acabamento também 8, espaço interno 7, porta-malas 6 e relação custo-benefício 8. O Ford EcoSport PowerShift 2.0 pode ser comprado em duas versões, a SE por R$ 63.390 e a Titanium por R$ 70.890, que chega aos R$ 75.641 com todos os opcionais.